O disco de vinil ou LP teve a fase áurea nos anos 60, depois virou objeto de recordações de colecionadores e amantes do velho bolachão. A boa notícia para quem gosta desse formato para ouvir música é que o vinil está de volta. Em algumas lojas você pode encontrar alguns discos do Secos e Molhados, da Pitty, do Los Hermanos, Jorge Benjó e outros clássicos da música popular brasileira. Luiz abre as portas do armário e escolhe um disco. A vitrola herdada da avó reproduz uma das músicas preferidas. Com o avanço da tecnologia e a possibilidade de baixar músicas a todo momento na internet, esta é uma cena difícil de ver. Mas faz parte do cotidiano deste rapaz de 26 anos. Apaixonado por música e guitarrista desde os 11 anos, o disco de vinil surgiu na vida dele, graças ao interesse por estilos como blues, jazz e rock. Para ele a vantagem do LP vai muito além da qualidade do áudio. Eu sento, tiro a capa, eu ponho o vinil ali no prato, aí depois eu pego o suporte da agulha, coloco, sento, eu pego, leio a capa. Ou seja, é todo um ritual para você ter acesso àquela coisa, que você cria uma identidade. Você sabe a capa do álbum, você sabe os músicos que estiveram naquele álbum, tem todo um contexto histórico. Na estante do quarto do rapaz já são 800 discos. E por incrível que pareça, ele lembra exatamente onde e como comprou cada um. Mas em meio a tantas opções, é claro que há os álbuns preferidos. Eu acho que há dois, Vinícius. Tem um do Velvet Underground, que é até esse aqui que eu tinha colocado. Ele foi gravado em Nova York, que é ao vivo. E tem um dos Rolling Stones, que é os Tick Fingers. E esse aqui tem um dado curioso, né? Essa aqui é a capa original, né? Tem o zíper de verdade, né? Que ele abre de verdade, né? E para muitos fãs seria o maior trabalho. A novidade é que o LP, o artigo de luxo para colecionadores, agora pode ser adquirido por qualquer pessoa. A diferença é que na década de 40, quando foi criado, a tecnologia ainda não existia e não permitia certos avanços. Dessa vez, eles foram feitos mais resistentes e alguns até coloridos, como é o caso deste aqui. Mesmo em menor número que o CD, o retorno do vinil não só trouxe à tona sucessos do passado, mas também lança músicas inéditas. E é interessante o seguinte, porque eles estão resgatando coisas clássicas, como, por exemplo, tem a LP de Jorge Ben, que são difíceis de encontrar, mesmo em Sebo, mesmo em locais onde vende coisas raras. E eles estão relançando agora com qualidade melhor. E coisas novas, por exemplo, você pega casos como a Pitch, o Autorama, os dois irmãos que não tinham nada e a LP anteriormente. Quem conferiu as prateleiras de perto se surpreendeu, mas deixou uma dúvida no ar. Adorei ver essa nova onda de voltar o vinil. A minha preocupação não é o vinil, mas o problema de tocar o vinil. Eu acho que o mercado ainda está carente desses problemas de aparelhagem para tocar o vinil. Então, é muito bom ter o vinil, mas eu tenho que ter o aparelho para tocar o vinil. A resposta para a pergunta é simples. Elas também já são comercializadas, mas como não há fábrica no Brasil, estão tendo que ser importadas, o que aumenta o preço. Lá fora, sempre eu toque nisso. Então, o que a gente tem feito, principalmente aqui na loja, é importar algumas nitrogas e trazer para o pessoal daqui, no caso, que não tem. Existe também a opção, assim, de algumas pessoas que vendem para a casa de imóveis usados, às vezes tem alguns, só que tem que ver a questão, assim, se está bem conservado, se é fácil arrumar peças para manutenção. O gerente explica que os discos de vinil também não são baratos. O motivo, mais uma vez, é a fabricação. Na verdade, porque a demanda é muito pouca ainda e a fabricação é muito alta. Como eu te falei, só existe uma fábrica na América Latina, que é no Rio de Janeiro. Quer dizer, se tivessem várias fábricas, várias pessoas trabalhando, várias pessoas contando, com certeza o preço seria mais barato. O som fica um pouco diferente. Há muito tempo eu não ouvia o som do vinil. No Brasil, o disco de vinil ou longplay começou a perder espaço para o CD em 1992. Agora é o CD que está perdendo espaço para outros formatos, como o MP3, por exemplo. Mas agora, com a volta do vinil, é bem provável que o CD ainda tenha uma longa vida. Obrigado. Obrigado.